Este homem está sendo procurado pela polícia. Ele é apontado pelos comerciantes do setor leste Vila Nova como suspeito de praticar vários furtos. O último aconteceu neste supermercado no fim de semana. Nem as 42 câmeras de monitoramento instaladas por todo o prédio foram suficientes para inibir a ação do criminoso. O homem aparece nas imagens dentro do escritório. Ele usa um saco plástico e vai recolhendo tudo o que encontra pela frente. Força a gaveta da mesa e recolhe cerca de 500 reais em moedas. O suspeito chega a mexer no equipamento de segurança. Foram poucos minutos, mas o prejuízo ultrapassa os 50 mil reais. Pelo modo que ele agiu, o dono do comércio acredita que o bandido tinha informações privilegiadas que facilitaram o furto. Acredito que ele tinha uma informação muito privilegiada que ele adentrou no local correto que ele queria, no local que dava acesso para ele ter uma facilidade e ele já foi nos objetos certo. Nitidamente, pelo vídeo, você vê que ele não teve dificuldade nenhuma de encontrar o que ele veio procurar. Por volta das 4 horas da manhã, o criminoso escalou uma árvore que fica aqui bem ao lado do escritório, teve acesso ao telhado, lá ele retirou as telhas e conseguiu com facilidade, com o pé mesmo, quebrar aqui o forro de PVC. Quando ele entrou aqui no escritório, ele já foi direto nesta blusa que ele colocou na cabeça na tentativa de não ser identificado. Em seguida, abriu o armário e aqui ele encontrou mercadorias valiosas, o estoque de cigarros. Ele conseguiu levar algo em torno de 48 mil reais e também dois notebooks que estavam nessas mesas. Tudo foi registrado por essa câmara de segurança. O alarme silencioso aqui do local chegou a ser disparado, chamando, inclusive, os agentes de uma empresa particular. Só que ele conseguiu fugir, Nelson. Por quê? Ele conseguiu fugir porque o pessoal da segurança nos ligou, mas só que, infelizmente, a gente não conseguiu ouvir ou visualizar essa ligação. Então, o tático esteve aqui na região, na porta, enquanto o ladrão estava dentro do escritório. Mas ele fugiu com facilidade por a gente não ter comparecido ao local. Então, ele teve todo esse tempo disponível, favorável a ele, infelizmente. Porque são quase 50 câmeras, tudo em tempo real. Tudo em tempo real. Aqui é onde nós estamos. Se você tivesse visualizado a ligação, teria vindo até o local, fechado o cerco contra o bandido. Positivo. Positivo. Teríamos pegado ele em tempo real aqui dentro do escritório. Frustra? Muito, porque a gente trabalha aí de 4h30 da manhã até 9h da noite, dando emprego para 115 famílias. E aí acontece isso, nos deixam bem decepcionados. O supermercado foi inaugurado há 12 anos. Esse foi o primeiro furto registrado até agora. Nelson fez um boletim de ocorrência. Ele espera que agora o suspeito possa ser identificado e preso pela polícia. Que quem souber de alguma informação, por gentileza, entre em contato com a gente, para a gente estar informando os órgãos competentes, a polícia militar, o pessoal da civil, para a gente ver se a gente consegue desarticular esse rapaz que está fazendo isso na nossa região.